A gente sempre morou dentro de comunidade, nossa vida nunca foi fácil, meu pai sempre foi separado da minha mãe e foi viver a vida dele. Eu sempre morei com a minha mãe, sempre tive minhas coisas. Desde menina eu sempre sentia atração por outras meninas, me sentia feliz, bem, confortável e sentia atraída também por algumas meninas. Mas minha cabeça sempre teve essa confusão mental de não saber se gostava ou se não gostava, até que um dia eu me relacionei com um rapaz, com um menino. E a gente simplesmente se apaixonou, foi incrível, a gente, né, naquela conexão inteira começamos a namorar. E de pouco a pouco ele começou a vir dormir na casa da minha mãe, ele sempre vinha aqui em casa, trazia às vezes carne, alguma coisa pra minha mãe. Então minha mãe também foi gostando bastante dele porque ele ajudava dentro de casa, porque só tinha mulher, então ele era o homem que ajudava. O tempo foi passando, depois de uns anos a gente junto, eu engravidei, tive a nossa filhinha, né. E aí eu comecei a sentir a necessidade, que eu acredito que a maioria das mulheres precisam, né, e sentem. Comecei a expressar pra ele, olha, eu acho que tá na hora da gente ter o nosso barraco, da gente ter o nosso canto, ter a nossa vida, a nossa casa. A gente mora com a minha mãe até hoje, né. E assim, ali era confortável, porque automaticamente a gente não precisava pegar o dinheiro dele pra investir em aluguel, alguma coisa. Os nossos gastos eram mais baratos, porque a gente fazia as compras, ou às vezes ele pagava ali a cervejinha, churrasquinho final de semana, e tava tudo bem, essa troca que a gente tinha. Mas eu sentia a necessidade de ter a nossa casa, a nossa vida, o nosso quarto, o quarto da nossa filha, a nossa cozinha, convidaram as pessoas pra ir na nossa casa. E a gente tava dentro da casa da minha mãe, então assim, por mais que eu tinha casado, parece que tinha... Não tava certo, entendeu? E por eu começar essas cobranças, o nosso relacionamento começou a se desencaminhar e a desentender, porque eu queria esse posicionamento dele, ele não tinha esse posicionamento. Até que um dia ele pegou um dinheiro, 5 mil reais, e assim, pra gente que mora dentro de comunidade, 5 mil reais era muito dinheiro. E ele mobiliou, assim, a nossa casa, no caso a casa da minha mãe, né. Os armários, a televisão, os móveis, o sofá. E assim, digamos que ele tampou um buraco, ele tampou a minha necessidade. Não foi isso que eu tinha pedido, eu tinha pedido uma casa pra gente. Ele foi lá e transformou a casa da minha mãe. Ou seja, enraizou mais ainda a nossa dificuldade de sair de lá, porque com o tanto de móveis que tinha colocado lá, se a gente tivesse a nossa casa, como é que a gente ia fazer? Ia ter que tirar os móveis que a gente tirou da minha mãe? Aí a gente ia deixar a minha mãe sem móveis? Então assim, muito insatisfeita com toda essa situação, acabou que chegou o momento em que a gente tava, sabe, tipo, surra de briga, decidimos dar um time, separar, e foi quando ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Ele foi, arrumou um barraco pra ele. Daí a gente já fica triste, né, porque aí sem mim ele arruma um barraco comigo, ele quer morar dentro do barraco da minha mãe. E assim, era inaceitável isso. Só que pouquíssimo tempo depois, acho que assim, juro pra vocês, umas duas semanas, uns 15 dias depois, que a gente separou, ele assumiu o relacionamento com outra mulher. Gente, eu sofri muito, como assim? Era muito recente pra ele estar envolvido com outra pessoa. Só que esse homem ficou cego. Ele ficou cego, ele não queria saber de nada e nem de ninguém além dessa mulher. Ele colocava essa mulher no pedestal. E aí, o meu maior sofrimento começa aí. Eu comecei a ver o pai da minha filha, o homem que eu mais amei na minha vida, que morou debaixo do teto da minha mãe durante cinco anos, dar tudo que eu sempre pedi pra ele pra outra mulher. Ou seja, essa mulher fez ele ter iniciativa dele querer arrumar outro emprego, ir lá no FGTS, sacar o dinheiro do FGTS pra dar entrada em um apartamentozinho lá no morro, sabe? Começou a comprar um monte de coisa pra essa mulher, fazer as vontades dela, levar ela em lugares que eu queria que ele me levasse, e tratando ela do jeito que eu sempre quis que ele me tratasse, sabe? E foi muito doloroso passar por toda essa situação. Até que um dia virou uma gritarinha, um barraco bateram lá na minha casa. A notícia veio. O pai de sua filha foi morto, assassinado. Mas como? O que que ele fez? Por que que ele foi assassinado? Com quem que ele se meteu? Menina, foi uma loucura. Eu lembro que eu não tava acreditando ainda no que tinha acontecido. A gente foi tentar entender um pouco mais. Não sabemos dizer se ele, o que que foi. Eu sei que ele foi encontrado morto, jogado com oito tiros, espalhado pelo corpo dele. Sabe? A queima-roupa mesmo, na cabeça. Cara, foi muito, assim, chocante toda essa informação. Mas o que a gente, né? O recado que foi dado era que A mulher que o meu pai da minha filha, né? Meu ex, tava envolvido Era ex de um dos comandantes da comunidade. E o que que acontece? Esse comandante da comunidade Não estava aceitando o fato De que a mulher dele, ou a ex-mulher dele Estava recebendo de um outro homem Tudo aquilo que ele não deu pra ela. E aí, por ser mulher de bandido Ser da mesma comunidade Ele se sentiu na liberdade de ir lá e tirar a vida Do pai da minha filha Ele foi lá e matou o cara Pra dar exemplo pras pessoas da comunidade Que a gente não deve envolver com as mulheres Dos parceiros Mas ele nem era parceiro desses caras E, tipo, não é com a morte que a gente resolve as coisas, né? E aí a gente vê uma ironia muito grande do destino Porque a gente vê daqui uma mulher Que perdeu um cara Que queria muito receber amor, carinho E tudo que ele deu pra outra pessoa E aí a gente vê um cara frustrado Porque perdeu uma mulher Que queria receber amor, carinho E encontrou em outro cara Então, tipo Muito Muita hipocrisia do destino ter acontecido Muito triste a morte dele Foi muito chocante Foi muito doloroso Foi muito difícil o processo Saber que O pai da minha filha Morreu Que a minha filha vai crescer sem um pai Que dependente de qualquer coisa Ele sempre foi um pai muito carinhoso Carinhoso e presente E eu fiquei tão traumatizada psicologicamente Tão abalada psicologicamente Tão confusa psicologicamente Que eu fiz amizade com uma mulher Que ela começou a me ajudar muito Começou a me mostrar Que existe uma forma De eu ressignificar esse sentimento De eu enxergar essa história com outros olhos De eu ser resiliente Que eu não precisava de carregar isso pra minha alma Que eu não precisava de me culpar Que não era culpa minha Entendeu? Porque a gente sente a culpa mais pelo filho Não pelo externo É mais porque Ele deixou um fruto, né? Pra trás E eu vou ter que sempre Contar essa história Eu que vou ter que relembrar memórias Do pai dela pra ela Então isso é um peso na consciência muito grande E por conta dessa mulher Que a gente acabou se relacionando Eu assumi um relacionamento com ela E hoje é ela que tá me trazendo cura Que tá me trazendo esperança Que tá me ajudando Eu fico muito triste De isso ter acontecido Sempre tento buscar respostas Mas eu acredito Que eu ainda não alcancei essas respostas Não alcancei a evolução Ainda tô num processo, sabe? De cura, de entendimento E vai ser um processo doloroso Porque falar disso com a minha filha Vai ser o meu grande desafio Mas eu espero que Eu possa sempre me sentir forte Capaz, determinada E merecedora, né? De tudo aquilo que eu sempre sonhei Se não foi com ele E eu espero que seja Com uma outra pessoa Oi, Maquettes Tudo bem com vocês? Gente, essa história foi muito chocante, né? Que a gente às vezes esquece Que dentro de comunidade Até fora de comunidade Acontece isso mesmo Tem pessoas E não é só Donos de boca Pessoas da máfia Do crime Que tem esse tipo de pensamento Não, tá? Qualquer pessoa Qualquer homem Pode ser policial Entendeu? Pode ser um juiz Pode ser um advogado Pode ser um atleta Pode ser um jogador de esporte Tanto de homem Que a gente já viu por aí Que assassina mulheres Por não aceitar o término Por não aceitar ele Com outra pessoa Então pra deixar bem claro Que essa história aconteceu Dentro de uma comunidade Mas isso não significa Que só acontece lá dentro Tá? Inclusive se você conhece Se você já passou Por alguma história Se você tem alguma Me conta essa história Pra eu trazer aqui no canal Pra gente mostrar Que não é só dentro de comunidades Que acontece em todos os lugares E pra gente estar sempre alertando As mulheres Tomar cuidado Com os homens que se relacionam Sabe? É muito difícil sair De um relacionamento Tóxico e abusivo Pra essa mulher Ter encontrado alguém tão feliz Talvez eles deveriam ter fugido Ter ido pra outro lugar Sabendo que aquele cara ali Não Poderia não aceitar A felicidade dela Com outro homem E fica em alerta Gente Toma muito cuidado Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau